Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 16 de outubro de 2022, no Paraná tivemos clássico, atletiva, um domingo quente, um domingo de muita vergonha por algumas situações que aconteceram no Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Invasão de campo na Série B, no jogo esporte e Vasco. Torcida organizada, batendo em torcedores do próprio time, agredindo crianças, mulheres, no jogo Ceará e Cuiabá, na qual, infelizmente, essa torcida organizada do Ceará, que, pelo que parece, falaram tem o apoio, tem o apoio do atual presidente do Ceará, eles têm que ser responsáveis pela punição que o Ceará vai tomar. E o Ceará tem que tomar um porradão, tem que tomar uma punição daquelas doída. E se o Ceará cair, bota também, também, na conta dessa torcida organizada. Mas, no atletivo, foi um jogo quente, com algumas discussões, mas tudo dentro do que é um clássico. Teve algumas coisas chatas? Teve algumas coisas chatas que eu vou comentar aqui. Não vou comentar tudo, mas algumas coisas eu vou comentar. O meu ponto de vista, a galera do Atlético Paranaense, uma parte da torcida do Furacão, que está no nosso WhatsApp, Rezeco Furacão, sabe qual é a minha opinião sobre algumas coisas que aconteceu nesse jogo. Mas, dentro de uma forma geral, foi um bom clássico, com um resultado previsível. Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. Eu fiz aqui um pré-jogo desse jogo. E, olhando, né, os jogos, dificilmente se tem goleada nesse jogo. Dificilmente acontece uma goleada no Atletiva. E, mais uma vez, não aconteceu. 1x0, golzinho, no final do Alex Santana. Surpresa? Nenhuma. Nenhuma. A gente está falando de um time que está na final de uma Libertadores, não chegou à toa contra um time que voltou da Série B e está querendo se fixar na Série A. Tudo dentro de uma normalidade. Um time que é o sexto colocado, acho que ainda está a sexta colocação, vou dar uma olhada aqui na classificação, e o outro que está brigando para permanecer na Série A. Então, o placar de 1x0 foi um placar do que é o clássico atletivo. Foi justo? Não foi justo? A gente vai falar sobre isso agora. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, e mandar logo um abraço para toda a galera lá do nosso WhatsApp. Um abração aí para vocês. Ah, eu não tenho, eu não estou chateado, não, com nada do Atlético Paranaense. Nada. O que estava me chateando, eu vou falar aqui, vocês já sabem, a galera do Furacão já sabe. O que estava me chateando eram os comentários. Os comentários estavam me enchendo o saco. Achei que era falta de assunto, não tinham o que falar taticamente, não sabiam o que falar taticamente, e ficaram batendo num tema que estava me chateando o saco, que era a arbitragem. Porque, por sinal, a arbitragem não atrapalhou em absolutamente nada o jogo. Nada, 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 nada. O árbitro escolheu uma maneira de arbitrar e foi até o final. Não teve interferência nenhuma em nada. Absolutamente em nada. Porra, e os caras chatos pra caralho, só falando dessa porra. Chato pra cacete que eu vou comentar aqui. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Coritiba. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-41512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, né? Pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchato, quando vai vendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com uma grande aqui embaixo de Azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do eu compartilhar. Com esse placar, o furacão está neste momento, não deve ter mudado de colocação, está na sexta colocação, com 51 pontos. Abre quatro pontos do Atlético Mineiro. Não tem como ser pego por ninguém. Então, vai terminar na sexta colocação. Tem aí o Corinthians ainda, que está com 54, que é o quinto colocado, mas tem um jogamento porque ele não jogou nessa rodada contra o Goiás. Foi adiado lá, um problema lá de tapetão, de justiça, cacete, e não teve a porra do jogo. Então, está ali a... Três pontos do Fluminense, que nesse momento é o quarto colocado. Então, o Atlético Mineiro está ali naquele bolo da Libertadores e principalmente para a fase de grupos. Lógico, só para lembrar, daqui a 12, 13 dias, tem a final da Libertadores. Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, ele já vai estar na Libertadores de 2003. Aí a posição dele, o campeão brasileiro, tanto faz, tanto fez. Porém, tem o Si. Para não ficar dependendo do Si, é melhor ter a sua classificação na Libertadores para o ano que vem, garantido pelo Campeonato Brasileiro. E o Coritiba está ali na 15ª colocação, com 34 pontos. À frente do Ceará, que está também com 34 pontos. E três pontos à frente do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Coritiba continua na briga. O Coritiba está naquela pegada, né? Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. Ganhou, agora perde. De repente, no outro jogo, ganha de novo. O Coritiba não empata. Ele ganha ou empata? Porque se você pegar, o Coritiba tem quatro empates. Quatro empates no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Coritiba é o time que menos empatou no Campeonato Brasileiro. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É o time que menos empatou. O Coritiba só tem quatro empates. A maioria do jogo, ou ganha ou perde, ou ganha ou perde, ou ganha ou perde. E está nessa toada aí de ganhar, perder, ganhar, perder. Então vamos lá para a partida, cara. É, cara, a partida disputada. Coritiba começou logo nos primeiros minutos botando uma pressão. Depois recuou. Foi mais aquela, para tentar dar um susto. Quem sabe eu faça um gol. Pois o Atlético Paranense dominou o jogo, botando pressão. 20, 25 minutos de jogo, tentando jogar aí por ambos os lados. Teve gols anulados. Teve dois ou três gols anulados por ali centímetros. Tentou acelerar o jogo no primeiro tempo. Acelerou bem o jogo, mas nitidamente chegou mais ou menos na metade do primeiro tempo. 30 minutos ali do primeiro tempo. Deu uma desacelerada. Pode ter cansado também. É complicado você ficar com esse jogo acelerado o tempo inteiro. O Coritiba estava fazendo uma boa marcação, estava tentando sair no contra-ataque. Só tinha, na verdade, quase que um homem na frente, que era o Aleph ali na frente. Mas estava conseguindo segurar o Atlético Paranaense, marcando, tentando explorar, criando algumas situações de jogo. Colocou, no primeiro tempo e no segundo tempo, o Coritiba, alguns momentos de instabilidade do Atlético Paranaense. O Coritiba meteu uma bola na trave, a gente tem que lembrar, no escanteio, quase que sai um gol olímpico. O Bento, no segundo tempo, fez uma grande defesa no final do jogo, quase, ali na pequena área. Mas, o Atlético Paranaense tem mais qualidade, né? Tem mais qualidade. Esse jogo, que eu falei corrido, bem dinâmico, esse jogo se deu também porque o árbitro não ficou parando a porra do jogo toda hora. O que estava me irritando, assim, torcida do Furacão, entendo o que eu vou falar. Você assistir jogo pelo canal de um clube, na minha opinião, é muito ruim. Porque a TV é do clube. Então, o cara só vai falar aos comentaristas, vão puxar só brasa pro clube. É óbvio, isso aí é lógico. E muitas das vezes, ele puxa essa brasa e não estão falando o correto, não estão falando a verdade. Porque está ali do puxar-saquismo. Está ali, por causa do clube, é clubito, mas ele não está refletindo o que é o jogo. E o que estava me irritando, era que o jogo estava rolando e o comentarista, porra, só falava da arbitragem. Ele não está parando falta, ele tem que marcar falta, ele tem que marcar falta. Ele está deixando o jogo rolar. Ô, foda-se, deixa a porra do jogo rolar, cacete. O nego reclama pra caralho que o jogo de 90 minutos tem 30% de bola rolando. Aí o nego reclama pra caralho. Porra, os hábitos param a porra do jogo toda hora. Quando o hábitos deixa o jogo rolar, não está marcando qualquer falta, ele pode ter errado uma falta ali, outra falta aqui, um lateral que ele deu errado. Pode acontecer e aconteceu. Mas, irmão, ele deixou o jogo rolar, parceiro. Ele deixou o jogo rolar. O pau roncou em alguns lances lá, mas a Vera, porra, mas futebol é contato. É isso mesmo, o negócio vai, porra. Os caras vêm de comentar do jogo. Ah, mas o hábitos, mas o hábitos... Porra, achar tu pra cacete, porra. Vai fazer outra coisa então, porra. Se um quer que o futebol tenha a bola rolando, não tem que parar. Não, no atletivo ele não pode deixar a bola rolar. Ele tem que ir parando o jogo pra não ter tumulto. Porra, aí tá de sacanagem. Porra, o cara tá comentando na revêa Furacão. Furacão jogando em casa. Ele quer que o hábitos picotasse a porra do jogo? Porra, aí me deixa uma puta, aí não dá. Aí fica difícil, porra. Fica muito, muito difícil. Ah, vai ter cotovelado, um chute aqui, um soquinho ali? Irmão, essa porra do futebol, porra. Vamos parar de frescurada, porra de mimizice. Porra. É do jogo e o cara deixou o jogo rolar. Deixou o jogo rolar ali. Foi rolando. Teve uma entrada mais falta, mais dura. Irmão, mas não tava ninguém ali, ó, reclamando, porra. Tava, ah, o Filipe, ah, o Filipe reclamou. Porra, mas o Filipe, porra, reclamou da porra toda. Começou o jogo e ele já tá gritando. Ele já tá achando errado. Ah, porra, velhice também, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, o que tava me irritando era isso. Porra, ah, o hábito, o hábito de cacete, cara. Graças a Deus, o outro comentarista da TV Furacão, que tinha dois, o outro comentarista, no intervalo, ele falou o seguinte, tudo bem, eu até entendo, o hábito tá deixando correr frouxo, mas nada do que ele fez atrapalhou o jogo. Eu falei, porra, aleluia. Aleluia. Tinha dois comentaristas e o narrador. O outro comentarista, o mais novo, falou, pô, mas ele não tava atrapalhando o jogo. Nenhum lance ele atrapalhou. Não teve nenhuma coisa, nada que ele fez que interferiu no jogo. Porra, eu falei, aleluia, até que enfim, né? Nada, ele tava deixando o jogo rolar, porra. Aí o cara não tem o que falar, fica falando. Porra, lá da habitada. Ah, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porra. Teve um tumultozinho lá quando o Aleph Manga saiu, né? Deu um tumulto lá, rapaz. Aí ele me entra. Não, estão esperando, porque o Aleph Manga já tem o cartão amarelo, ele tomar o segundo pra ser expulso. Ele vai ser expulso por quê? Porra, a torcida xingou o cara do primeiro ao último minuto. Tem torcedor que pensa o seguinte. Ah, não. Eu sou torcedor, eu posso ofender. E o jogador tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto é o cacete. Tem que ficar quieto é o cacete, irmão. Se o torcedor xinga, ele não tá tendo respeito com o cara. Ah, o cara jogador tem que aceitar. Tem que aceitar o caralho. Tem que aceitar nada, irmão. Tem que aceitar nada. Se eu sou jogador em campo, na hora eu não vou esquentar ali pra me... Mas quando eu tiver saindo, vai me xingar? Ah, vai tomar aquele lugar. Vai você e a mãe. Porra! Eu vou ficar escutando calado, irmão. Ah, é porque jogador de futebol? Ah, para com essa porra. Pra mim não funciona assim, irmão. Pra mim não funciona assim. Esse papo que é torcida pode a porra toda e o jogador tem que ficar quietinho? Não é assim, não, irmão. O jogador tem família igual o torcedor, irmão. Igual o torcedor. Então pode fazer o que quiser, falar o que quiser, ofender, porque se ofende. Se ofende. Nunca se dirige ao jogador do outro time ou à torcida adversária de maneira respeitosa. Isso eu falo de carteirinha porque eu tenho uma porrada de time no WhatsApp e a maioria das torcidas, quando se refere a outra torcida ou outro time, é sempre de maneira sem educação. É sempre na ofensa. Sempre. Sempre. Então, porra, disso eu falo com certeza. Porra, e o jogador tem que aturar tudo? Eu não sei o que aconteceu. A torcida ficou xingando. Ele deve ter respondido. E se respondeu, irmão, tá certo. A torcida do Furacão pode ficar com raiva? Irmão, na boa. Eu não tô nem aí. Agora eu não vou ficar quieto. Porra, a torcida pode reclamar, reclamar, xingar, ofender. O cara não pode se defender? Pode. E deve. E deve. E deve. Essa é a minha opinião. Bom... Então, um jogo bem parelho. Jogão. Clássico. Tecnicamente, não foi um grande jogo. Taticamente. Taticamente, o Atlético Paranaense tem qualidade. Mas, taticamente, é limitado pelos esquemas do Filipão. Tecnicamente, tem muita qualidade. Mas, taticamente, é limitado. E foi limitado, de novo, o Atlético Paranaense contra o Coritiba. Porque tem mais qualidade. Mas, o Coritiba tentou se defender. Tem menos qualidade. Taticamente, também, é um time limitado. Porque o treinador é o Guto. É um treinador reativo. Que tem os pensamentos de futebol muito parecidos com o Filipão. Então, oficivamente, o Coritiba também é limitado. Por causa do seu treinador. Exatamente igual o Furacão. Mas, o Furacão foi melhor, né, cara? Foi melhor. Não foi uma partida ruim. Eu já vi partida do Furacão ruim. Essa não foi ruim. Não foi uma partida ruim. Poderia entregar mais. Porque tem qualidade. E aí, eu não coloco culpa num jogador. Pra mim, é a falta de mais situações ali na frente que podem entregar. Mas, eu gostei de boas viradas de bola. Os zagueiros fazendo aquele lançamento. O Fernandinho fazendo a bola gerar rápido. Terãs vindo aqui atrás pra poder sair a bola. Abrindo espaço lá pro pessoal do meio do campo do ataque. Eu gostei. Das últimas partidas que eu vi do Atlético Paranaense. Eu acho que foi a melhor partida das últimas aí. Primeiro tempo contra o Corinthians foi muito ruim. Mas, no segundo tempo contra o Corinthians, o Atlético Paranaense já foi melhor. E esse jogo, sim, não foi dos piores, não. Foi um jogo que, assim, dá uma animada. Foi um jogo de superioridade, técnica e tática. O Coritiba, onde tentou, fez a bola gerar, fez a bola rodar. Tentou pelos dois lados. Criou oportunidades. Teve gols anulados. O Coritiba criou uma ou outra situação. Mas, pela quantidade de lances e até pelos gols anulados, por detalhe, sinceramente seria injusto se o Furacão não vencesse. O Furacão venceu e foi justo a vitória pelo Furacão. Mas, vou repetir, o time do Furacão, tecnicamente, pode muito mais do que faz por causa da tática do seu treinador. Esse time tem uma qualidade maior. O Filipão não usa 50%, 60%. Quer dizer, o Filipão só usa 50%, 60% da qualidade técnica do time do Furacão. Por que ele só usa isso? Porque, ofensivamente, o Filipão é limitado. Para usar os 100% ou 80%, 90% do Furacão, tem que ter uma qualidade tática ofensiva que o Filipão não tem e nunca teve. O dia pode ser campeão da Libertadores, tem todas as chances de ser. Pode ser campeão mundial, chegar no mundial e ganhar do Real Madrid. Mas, o dia que pegar um treinador mais ofensivo, o Furacão vai entender o que eu estou falando. A torcida vai entender o que eu estou falando. De você explorar muito mais a qualidade técnica que o time do Furacão tem. Mas, foi um bom jogo e uma grande vitória, apertada, mas uma grande vitória, num clássico regional. Parabéns ao Furacão e o Coritiba continua a sua caminhada para permanecer na Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!